Deixa eu dizer que te amo Deixa eu pensar em você Isso me acalma, me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Hoje voltei pras torrides Coisas do meu coração Passei no tempo, caminhei nas horas Mas o que passa abaixo É o espelho sem razão Que era amor, tem que arrui E o peito agora dispara Viva e constante alegria É o amor, tem que estar aqui Amor, I love you Tinha se inspirado Tinha beijado o papel devotamente Era a primeira vez que lhe escreviam aquelas sentimentalidades E seu orgulho dilatava seu calor amoroso que saía delas Um corpo recebido que se estima do banho técnico Sentia um acréscimo de estima por si mesmo E parecia de quem entrava enfim Numa existência superiormente interessante Onde cada hora tinha seu encanto diferente Cada passo conduzia um êxtase E a alma se cobria de luxo radioso de sensações Amor, I love you Amor, I love you Amor, I love you Amor, I love you Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão Amor, I love you Amor, I love you Amor, I love you